Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Deixe também o seu like, comente nos nossos vídeos, isso é fundamental para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Nesse episódio vamos falar sobre o processo de integração do Gripen-NG. Três engenheiros brasileiros de sistemas e softwares da Embraer para o Gripen-F avançam na integração do VOR e do Takan DME. O VOR é um equipamento capaz de medir o rumo da aeronave ao transmissor de solo e sua integração será concluída em 2021. Já o Takan DME mede a distância em rumo da aeronave a um transmissor de solo ou aerotransportado e sua integração deve ser finalizada até o final de 2023. O trabalho acontece no Centro de Projetos de Desenvolvimento do Gripen, que fica nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde fica um importante hub de transferência de tecnologia do programa Gripen. O projeto é desenvolvido com supervisão da área de dados de voo e navegação da Saab, na Suécia, e como a gente pôde observar, os prazos de termos de integração deverão acontecer no final de 2023. Significa que não teremos nenhum caça operacional nos próximos três ou quatro anos. Provavelmente, somente em 2024 teremos alguns caças operando na FAB com total capacidade operacional, ou até mais tarde, 25. O coordenador de projetos de dados de voo da Suécia, Andreas Bergström, disse que os engenheiros brasileiros da Embraer possuem conhecimentos avançados no desenvolvimento de software críticos de voo e segurança. Foi criado no Brasil o primeiro simulador de desenvolvimento do Gripen fora da Suécia, lá em Likoping, onde fica o Centro de Desenvolvimento da Saab. A experiência dos engenheiros brasileiros no desenvolvimento de software críticos para segurança é uma grande vantagem, pois foi difícil encontrar engenheiro com esse tipo de experiência na Suécia, comentou Andreas Bergström. Todos os avanços adquiridos aqui no Brasil com os engenheiros brasileiros também serão repassados para a Suécia e serão adotados no Gripen sueco. Como já disse aqui no canal, a Saab entregará nesse ano, 2021, quatro unidades mais do Gripen NG para o Brasil para continuar os processos de integração. Como todos sabem, o Brasil adquiriu 36 unidades, 28 do modelo E, monopostos, e 8 do modelo F, versão biposto, modelo exclusivo para o Brasil. A Suécia não terá esse modelo biposto. Segundo o cronograma, se ele for respeitado, no próximo ano a Saab entregará a primeira unidade do modelo biposto ao Brasil. Em 2023, o Brasil receberá a primeira unidade totalmente montada aqui no Brasil. E em 2024, receberá a última unidade dos modelos bipostos, que é um total de 8. E a previsão é que todas as unidades, as 36, sejam entregues até o final de 2027. Há uma expectativa que o Brasil aumente o pedido em mais 30 unidades. Essa foi uma declaração feita pelo alto comando da aeronáutica, quando reduziu as encomendas do KC-390, alegando que precisava reduzir custos para que outras coisas, entre outras coisas, pudesse encomendar mais Gripen para o Brasil. Segundo pesquisa de alguns especialistas, o Brasil precisa em torno de 108 a 120 unidades do Gripen para atender toda a necessidade do Brasil com seu enorme território. E vocês amigos, quantos Gripen vocês acham que o Brasil deveria ter? Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus! Tchau!